E aí meus amigos e seguidores do canal Marcelo Vida na Mata, vocês estão bons? Meus amigos é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês, hoje eu estou retornando em umas iscas que eu armei, esse ano mesmo, eu armei no começo do ano algumas iscas, de uma forma errada, e hoje eu aproveitei o embalo que eu estou aqui, a época não é propícia para estar capturando a beira e já está aí, porque nós já estamos aí chegando praticamente no inverno, estamos no outono, mas a temperatura já deu uma leve caída, isso não significa que aqui não tenha captura de abelha, é claro que pode ocorrer de você estar capturando um enxame de abelha, já está aí, seja em qualquer época do ano, porém é mais complicado, é mais difícil, eu armei as minhas iscas de uma forma errada, eu optei agora em estar fazendo iscas de 5 litros, eu estou instalando agora iscas de 5 litros, por quê? Porque isso possibilita você estar deixando a isca no mato muito mais tempo, se você fizer com uma garrafa pet de 2 litros, vai dar certo? Vai dar certo, sempre deu para mim, sempre deu certo para mim, porém, o curto espaço de tempo, você não pode estar deixando ela muito tempo no mato, e eu já sou do contrário, eu já gosto de deixar as minhas iscas mais tempo no mato, eu vou tentar virar o celular aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui, essa daqui é uma das iscas que eu instalei da forma errada, eu vou retirar ela aqui agora, né, eu vou mostrar para vocês, eu vou estar tirando ela aqui, e vou mostrar para vocês onde foi que eu errei, né, como vocês podem observar, ela já está toda cheia de peia de aranha, eu acredito que já faça uns 4, 5 meses que essa isca está aqui, né, e onde foi que eu errei? Isso aqui, meus amigos, né, esse bico aqui para baixo aqui, improvisado, né, isso aqui não rola, isso aqui não dá certo, né, tanto é que eu não fiz nenhuma captura, eu tenho 4 iscas dessas daqui no mato, né, e não consegui fazer nenhuma captura, na época que eu armei, a temperatura estava boa, estávamos ainda no verão, foi colocado o feromônio, mas não deu certo, né, o que que eu vou fazer? Eu fiz uma transferência de uma isca que eu tinha capturado a abelha, né, eu fiz essa transferência dessa isca com a abelha para a caixa, inclusive eu, está no vídeo que eu gravei, né, no outro vídeo que eu mostrei, né, para vocês, tanto a transferência quanto depois da transferência é feita, né, então, dessa forma aqui, não dá certo, não consegui capturar, agora, o que que acontece? Eu trouxe comigo aqui, inclusive vou até reaproveitar, esse bico aqui, estava na isca, que eu retirei, é, que eu tirei a abelha e passei para a caixa, esse bico aqui estava na isca, então, deu certo, né, então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer um furo aqui e vou tentar colocar ela o máximo reto possível, né, eu vou fazer esse procedimento aqui, eu vou dar um pause para o vídeo não ficar muito longo e eu retorno com vocês, ah, hoje eu consegui encontrar o famoso joelhinho, né, esse joelhinho aqui, você compra ele em casas de construção, né, você encontra esse joelhinho aqui, aqui deve estar custando a média de R$1,50, R$2, cada joelhinho desse aqui, esse joelhinho aqui, ele é perfeito porque ele encaixa certo na garrafa, então você vai encaixar na garrafa de assim, né, e, então, no caso eu poderia até colocar esse bico aqui, olha só, eu poderia até colocar esse bico aqui, ele ficaria dessa forma assim, dessa forma assim estaria certo, né, mas eu vou fazer com esse daqui, né, então, esse joelhinho aqui ele é bom porque ele encaixa na garrafa de 2 litros, né, no caso aqui não teria como eu fazer, né, aqui eu teria que improvisar alguma coisa, mas eu vou dar um pause, eu vou colocar esse bico e eu já retorno com vocês aí, então, até daqui a pouco. Bom, meus amigos, o procedimento tá feito, né, o que que eu fiz? eu simplesmente com o auxílio de um canivete, eu fiz um buraco na garrafa e consegui introduzir essa parte aqui dentro da garrafa, a garrafa agora ficou, eu coloquei ela reta, né, e estou reutilizando aquele mesmo bico, né, esse bico de baixo aqui, eu deixei ele inclusive, tá até pingando feromônio, eu aproveitei o embalo aqui, coloquei um feromônio aqui, né, é sempre bom estar repondo, né, então ficou dessa forma aqui, a garrafa mais de pé, né, e esse bico aqui reto para frente, né, então, agora acredito eu que esteja da forma correta, né, é claro que provavelmente agora eu não vou estar fazendo nenhuma captura, por conta do inverno, como eu expliquei para vocês, que está chegando aí, né, mas pode ocorrer, pode acontecer, pode acontecer, tudo pode acontecer na natureza, né, então, era isso que eu queria passar para vocês, né, eu fiz da forma errada, não deu certo, mostrei para vocês, e agora eu acredito que esteja da forma certa, né, então, também estou passando para vocês, e, é claro, se houver alguma captura, eu vou estar mostrando para vocês, beleza, então, forte abraço a todos vocês, meus amigos, que são inscritos, e aqueles que veem meus vídeos e não são inscritos, se quiser fazer parte da família, estamos aí, é um canal simples, tá, eu sou um amador, eu não sei lidar com câmera, com tecnologia, energia, mas tudo que eu faço é com amor e carinho, né, espero que vocês gostem, né, desse tipo de conteúdo, tudo, né, e estou tentando dar o melhor de mim, tá, então, se você visualizou o vídeo até agora, deixa aquele joinha, para fortalecer o canal, meu canal é pequeno, né, eu ainda acredito que tenha 317, 318 inscritos, na verdade, eu tenho, né, ainda estou longe de monetizar, né, mas quem sonha e corre atrás e luta, consegue alcançar os seus objetivos, esse é o meu objetivo, atingir os meus inscritos, monetizar, né, eu não estou fazendo isso nem por monetização, porque, graças a Deus, eu não dependo do YouTube para viver, né, mas, uma rendinha extra mais que entrar no orçamento, a gente agradece, né, então, dá essa força aí para a gente aí, porque o meu sacrifício que eu estou fazendo é grande, né, eu andei quase mais de 5 quilômetros para estar aqui gravando esse vídeo para vocês, porque eu estou de a pé, né, então, é isso aí, valeu, tamo junto, fui, mas eu volto, se Deus permitir, até o próximo vídeo.